A promessa de reordenamento da área da Manaus Moderna não vingou. Nossa equipe de reportagem esteve no local e constatou que todos já sabiam o caos continua e ainda pior que antes. A placa que divulga o reordenamento da Manaus Moderna, projeto da Prefeitura de Manaus, serve apenas de enfeite em meio a bagunça causada por carros, caminhões e carregadores. Tem que andar entre os carros. Tem que andar entre os carros. Aí fica muito difícil pra gente que trabalha aqui. A calçada foi construída para os pedestres, mas aqui são as cargas de fruta que ocupam o espaço. Para passar, só desviando o caminho. No meio da rua, carros e caminhões formam filas duplas e até triplas. O trânsito fica congestionado. Sem espaço adequado, esses homens descarregam as frutas ao lado do carro de coleta de lixo. No meio do trânsito caótico, um cadeirante se arrisca entre os carros e atravessa a rua. Tem que meter a cara mesmo e mandar parar. E os flagrantes não param por aí. Este homem dirige ao mesmo tempo em que fala o celular. Esta mulher anda de moto sem capacete e na contramão. Ela ainda tenta disfarçar e dá meia volta. Não tem um razãozinho aqui pra vigiar, só pra mutar. Vim à feira com esse trânsito fica difícil. Difícil, é horrível, é ridículo. Passamos quase 40 minutos pra poder chegar aqui. Engarrafamento, tem um estacionamento. Difícil. Em nota, a assessoria do Manaus Trans informa que a fiscalização na Manaus Moderna é feita diariamente. Em média, 20 veículos são autuados no local. O órgão também está finalizando o decreto do programa de zona máxima de restrição, que vai delimitar o horário de circulação de veículos pesados na área, no centro e na Manaus Moderna. E o Amazonas é o primeiro estado brasileiro a implantar um plano individual de questões de saneamento básico para os municípios. Durante o lançamento do programa na Assembleia Legislativa, o governo federal também anunciou investimentos do PAC-2. Em todo o estado, apenas 6% da rede de esgoto é tratado. O restante dos resíduos despejados pelos amazonenses vai parar direto nos rios e igarapés, sem nenhum tipo de cuidado. Para mudar a situação, a Comissão dos Municípios Amazonenses elaborou há alguns meses e lançou hoje na Assembleia Legislativa o primeiro plano nacional para questões de esgoto e saneamento básico. Com isso, cada município amazonense terá investimentos próprios em um plano específico de infraestrutura sanitária. Avança na questão da qualidade de vida, porque é muito importante que você tenha esse tipo de tratamento para que as pessoas possam ter uma melhor qualidade de vida, de um lado. De outro lado, o Amazonas também tem muitos problemas em relação aos aterros sanitários, problemas relacionados com aves, que aqui e acolá provocam acidentes com aeronaves. Portanto, esse plano vai resolver as duas coisas. Durante o lançamento do plano de saneamento básico, o assessor de assuntos federativos do governo federal anunciou investimentos para o Amazonas por meio do PAC-2. Dos 4 bilhões de reais investidos no programa, pelo menos 200 milhões devem ser direcionados para saneamento. É uma ação combinada. Você faz os planos aqui pelo Estado e pelas prefeituras e o governo federal está disponibilizando recursos. Bonita, rica e perigosa. A polícia apresentou agora à tarde uma empresária acusada de comandar o tráfico de maconha hidropônica em Manaus. Ela é viúva do ex-traficante Paulo Macena de Souza, conhecido como Paulinho Pé de Pano, assassinado em junho do ano passado. A Aldilene de Oliveira Barros, de 27 anos, empresária de um salão de beleza no bairro Vieira Alves, foi presa na tarde desta segunda-feira, acusada de tráfico de drogas. Segundo a polícia, ela mandava trazer de São Paulo a maconha hidropônica para comercializar aqui na cidade. Com ela foram apreendidos vários celulares e cartões de crédito. Ela também tem envolvimento com uma quadrilha que foi presa no início do mês pelo mesmo crime, Samira Benoliel, para o Bande Cidade. Nos quesitos empolgação da galera, criatividade e comprometimento dos integrantes, os bois Garanhão, Brilhante e Corre Campo foram nota 10. As três últimas noites do primeiro Festival Folclórico de Manaus, marcaram a apresentação dos bois da capital. As alegorias grandiosas da Igreja Nossa Senhora do Perpétuo Socorro e da Orla do Amarelinho levaram para a arena histórias e costumes do bairro Educandos, onde nasceu o Boi Bumbá Garanhão. O primeiro dia de Garanhão é sempre o meu primeiro dia mais esperado, eu tenho certeza. Em encenações, mitos e rituais indígenas, itens típicos do folclore amazonense deixaram a disputa entre os bois de Manaus ainda mais acirrada. Mas está ótimo, está bonito. O garanhão está lindo. O boi garanhão surpreendeu os brincantes quando surgiu da cúpula da alegoria do Teatro Amazonas. Com o tema A Arte de Folclorear, o Bumbá mostrou que o folclore amazonense nasceu para valorizar talentos e a criatividade de gente da própria terra. 800 integrantes, entre levantador, ciazinha, dançarinos e ritmistas levaram para a arena muita paixão e emoção. E no sábado, o repórter Romulo de Castro acompanhou os melhores momentos do Boi Brilhante na penúltima noite do festival. Já passava de nove da noite quando o mestre Coca, criador do Brilhante, anunciou a chegada do Boi Azul Branco. Estou muito feliz pelo primeiro ano do festival do Boi de Manaus e daqui para frente foi de um monte de sucesso. O tema do Boi Azul e Branco no primeiro festival de Manaus foi Amazônia Brilhante, Força Queimando a Vida. A apresentação apelou para o lado ambiental, preservação da natureza e valorização da comunidade. O encanto da ciazinha da fazenda e o ritual do pajé logo tomaram conta da arena. Fogos de artifício comemoravam a apresentação do Boi representante da Zona Leste de Manaus. A felicidade empolgou também quem assistiu. O festival está muito bem organizado, está maravilhoso. Passou a minha expectativa, muita gente, sucesso de público, sucesso de crítica, todo mundo gostando. Os bois fizeram apresentações maravilhosas. Em duas horas e meia, o Boi Brilhante apresentou nove itens e dezesseis toadas, fechando a noite de sábado. Já no domingo, o show ficou por conta do Boi Bumbá Corre Campo. A terceira noite surpreendeu a torcida. Além da apresentação das quadrilhas, o público assistiu de perto a festa do Boi Vermelho e Branco. O Boi Pintado, com uma história invejável. 50 títulos em 69 anos. O Corre Campo da Zona Sul de Manaus levou à avenida alegorias audaciosas, com movimentos e muito brilho. Destaque foi a união do meu Boi Bumbá Corre Campo, que vem aqui mostrar na arena o que é um boi de verdade. A Cunhão Poranga entrou no festival nas alturas e levou a torcida ao delírio. O nosso destaque é a nossa batucada. Não tem pra ninguém. Eu me preparei, caro me custou, mas hoje eu vou quebrar castanha na boca do falador. A testa americana que veio ao Amazonas desenvolver a tese de doutorado sobre a festa do boi, se encantou com o faceiro Boi de Pano Corre Campo. Os três semacutas são lindas, tantas pessoas apaixonadas pelo boi. É coisa, poxa, muito legal. E depois de quase duas horas de apuração, o resultado. O Boi Bumbá Brilhante é o campeão do primeiro festival folclórico de Manaus. Carla, é isso aí. Por 19 pontos de vantagem, o Boi Bumbá Brilhante é campeão do primeiro festival folclórico de Manaus. Muito maravilhoso, cansativo, trabalhando para mostrar o espetáculo que o Boi Brilhante deu. E agradeço a prefeitura que acreditou no nosso trabalho, acreditou o público que ganhou com isso. E os nossos artistas que se empenharam dia e noite para botar essa brincadeira maravilhosa na arena. Todo mundo pode comparecer no barracão da grande família que nós vamos começar a comemorar desde agora. Pois é, Carla, a disputa foi bem acirrada. Em segundo lugar, ficou o Boi Bumbá Garanhão. Samira Benoliel para o Bande Cidade. O Bande Cidade termina aqui. Para ajudar a produzir o seu telejornal, é só ligar 2101 7018 ou mandar um e-mail para jornalismoam.com.br. Uma ótima noite para você e obrigada pela audiência. Bande Cidade. Oferecimento Maqui Serras. Rua Miranda Leão, 360 Centro.